Vamos lá meninas, oi Molina Raiz, linda Cheirosa Cabelo preto Vem Vem ver o vídeo Esse rostinho belo Começando com a sobrancelha Que vai ser rapidinho Que é, tá com pressa Vai deixar ali em cima O link, tá Isso aí é o Hub Rose Especial pra sobrancelha Deixa mais pretinho Deixa lindo Olha a delicadeza Que tem que ser Tem que ser rapidinho assim também, tá Acelerado, que nem no vídeo E agora ela vai usar o corretivo Cor Branca Passa bastante embaixo da sobrancelha Depois você pinta em cima também Referência Parece aquele espalhacinho de circo Mas é só no começo Depois você espalha com a esponja Aí vem o sombras Dá umas pingadinhas Lava a mão, tá Pra passar assim o dedo Vai passando com delicadeza O olho dá uma tremidinha Mas é normal Você pega umas paletas Vocês perceberam a cor, né Cor cobre E aí você cobre o olho Com delicadeza também Parece que tá forçando Mas não tá não Tem que ser delicadinha assim Agora você pega o contorno Ruby Beijo Kiss Beijo Passa o lápis aí Bem gostoso aí no olho Delicadeza Viu meninas Não tá forte não Show de bola Movimentos Arredondados Agora você vai pegar a paleta de sombras Da cor Ruby Olha só o efeito Vai passando agora Ao contrário, né Tava passando na outra ponta Agora você passa dentro Mais por dentro do olho Saindo pra fora Isso é muito importante Olha a diferença Esse é o rubi Agora é o preto Paleta preta Você vai passar lá na ponta de fora Aí você tem que apertar um pouco mais forte E aí você vai Os movimentos circulares É uma técnica difícil fazer isso Mas vocês Vocês manjam E aí você vem com Com papel Nossa Que efeito Entenderam meninas Pega de baixo Puxa lá pra cima Sentindo sobrancelha Lá pra ponta Do olho pra ponta da sobrancelha Olha o efeito Fica até a marquinha ali Aí você vem com Com o pincel E Dá uma esfumaçada Pra não ficar aquele risco Aí você vem com o rubi de novo Pra deixar um pouquinho mais forte Se for sua preferência Se não Você deixa do jeito que tá Aí é a gosto Lápis a gosto Rubi quer dizer a gosto Corretivo amarelo Quem disse, hein Esse é o nome Quem disse E aí Quem disse Sou eu Você vai passando assim Faz um coraçãozinho No rosto Dança um pouquinho Se não não funciona E aí você pega uma esponja Abre a boca Pra esparramar ali Se não não vai Isso é bom pra esconder as espinhas, né A base A base Base é essencial Lava bem o rosto com ela Rosto inteiro Pescoço Toma ali mais Vai com calma Pode ver que tem que ter calma e paciência, né Com essa base Olha só Tô espantado E lá, vai Toma Toma ali base Uma paleta de pó Ruby Rose Profissional Faz mais bocas e caras ali Põe o cabelo pro lado E Toma ali esfregada Parece que você Tá varrendo o rosto Mas é pra O pó Fixar no No produto anterior Agora você faz Biquinho Pra sair bonitinho Ó Não sei porque Que mudou ali O pincel Tá rosa agora Cuidado, hein Passar no nariz Olha o que que dá Cuidado Ficar espirrando Que nem doido Aí depois Falar que foi culpa Da morena raiz Não foi Então ali esfregada Pode ver que tem que Esfregar bem Dos dois lados Né Igualmente Passar bem ali No contorno Do nariz Pro olho Caras e bocas E agora o iluminador Cor dois Max amor Passar na pontinha Do nariz Faz carinha E toma ali Max amor No rosto Ó Ó o desenho Do rosto Tá vendo É aqui ó Do lado Da lateral Do rosto Descendo Sentir da boca Mas para no meio Do caminho Não vai até a boca E ó A delicadeza Tem que ser Delicadinha Ó Nossa senhora Isso é louco E ó A delicadeza Do Do pincel Também Ó No final Só um toquinho De leve Esse aí Acho que é O rubi Que era Aí você pega Outra paleta Lá Marronzinha Não Esse é Cobre Como eu disse Antes Cobre Você vem Cobrindo a parte Debaixo do olho Ó o rubi De novo Passa por cima Do cobre É uma técnica De efeitos Meninas Peguem papel E caneta Em Eu mesmo Já esqueci Tudo Preto De novo Então Toma ali Preto Em cima Do rubi Em cima Do cobre E agora O delineador Em gel Delicadeza De novo Ó Você vai Fechar um olho Com o outro olho Você vai Fazendo Aí você Alterna Depois E aí Pega a Máscara Eita Cuidado Cadê meninas Vai pintar A parte Densa Do olho A delicadeza Que tem que ter E vai girando Gira De baixo Para cima Abre a boca Para ajudar Na Na abertura Dos olhos E finaliza Com o batom Líquido Eita Ó Tá ficando Gato Batom Líquido Mas que bonita Não mudou Muita cor Não Mas que bonita Ficou legal Delicadeza O essencial Do trabalho É delicadeza Meninas Em algum momento Só que É um pouquinho Mais forçado Ó E a delicadeza Para mostrar E gira o rosto Devagarzinho Põe a mãozinha No queixo Joga o cabelo Olha para O teto Olha para baixo Mete um sorriso E o joguinho De ombro Aí você dá um zoom No celular E faz carão Carão Com mãozinha No queixo Top Essa é a maquiagem Tá meninas Não esqueçam De entrar lá No canal Curtir E se inscrever E compartilhar Beijo Tudul no asu